E aí galerinha, aqui quem fala é a Light Vim mostrar pra vocês então o evento de Natal do Revive de Wish Então aqui, esse floquinho aqui, Dazzling Stage A gente aperta Enter E aqui tá ele, esse evento aqui Essas bonecas aqui que vão dar a Boost, né? A Cersei Vei Essa Flora é uma outra Flora, ela é uma Maga, tá? E essa bonequinha aqui, a Dorin SSR, eles dão no evento E a Bruxinha, como sempre Então pessoal, aqui nesse evento você vai ter que fazer esses níveis aqui Até você poder abrir o outro E eu aconselho vocês a fazerem isso aqui bem rápido Pra abrir esse Crisma Banquete Então esse Crisma Banquete aqui Das duas até as seis da tarde ele vai dar 60 de Estamina E das dez da noite até a meia-noite ele vai dar ali 120 de Estamina Então você tem que entrar nesse horário aí pra pegar essa Estamina de Graça E se você conseguir fazer bem rápido aqui também Ele vai abrir esse Daily Training Esse Daily Training ele vai te dar uns buffzinhos Mas é uma vez por dia, então por isso que se eu tivesse aberto ontem eu tinha dois Ele vai ficar aqui na arvorezinha Então essa arvorezinha aqui vai ter uns buffzinhos pra você usar no evento Então essa aqui vai aumentar o ataque base de todas as bonecas em 10% Só é efetivo no evento Tá, aqui os outros buffs pra pegar E provavelmente se eu abrir esse aqui ia ter outra coisa aqui Tá, o Training ainda tá fechado porque tem que terminar a história aqui antes Mas pra abrir aqui em cima eu vou precisar de 3.000 pontos Então bastante Estamina aqui Pra pegar esses pontinhos aqui Tá, cada um aqui ele vai dar um tipo de notinha Esse aqui dá a notinha vermelha, o Singing O Dancing dá a notinha amarela e o Performing a notinha azul Então aqui no Score E aqui quanto mais você pega Você pode ganhar esses presentes aqui também Tá Aqui no Dancing E aqui o de expressão Tá Com essas notinhas você também pode gastar aqui no Shopping da Dorin O Shopping da Dorin só vai abrir quando você terminar aqui Uma das histórias aqui Ah, o primeiro aqui Se eu me lembro bem Quando você termina todos aqui E abre a história aqui Ele vai abrir o Dorin Shopping E ele vai te dar um presente por dia também Quando você abrir Então é bastante aconselhável terminar esses aqui E o quanto antes de baixo aqui Se eu não me Se eu me lembro bem Era 250 notinhas Tá Pra abrir o próximo De cada ali Então aqui no Dorin Shopping Dá pra pegar a Dorin Por 500 notinhas vermelhas Então de dança lá Aqui as pedrinhas pra evoluir ela E aqui os outros Soulstone Advance O Advance não é muito recomendado Pessoal Porque você vai pegar um monte Enquanto você tenta pegar essas pernas E esse Solid Scale aqui Então dá pra pular isso aqui Se você não tem muito Esse aqui É pra convocar Umas duas vezes ali A runa E esses aqui vão abrir Quando você pegar 1600 notas aí Esses são decoração E mana de 20 mil Tá Eu Vi que as pessoas falaram Que não é muito recomendado Nesse evento Farmar Mana aqui Que não vale a pena Tá Talvez se você tiver as bonecas Bush Vale mais a pena Então não esqueça Que aqui do lado Ele muda os presentes Então aqui Você vai pegar com as notas amarelas Tá E aqui é a mesma coisa Pegar 800 pra abrir aqui E 1600 pra abrir o resto Aqui na expressão Então Soulstone Advanced Criolite Esse aqui Pra abrir as Skills delas Advanced Skill Package White Petal Mais mana E decoração Aí de natal Tá Seis mil manos ali Então esse é o Dorin Shop Vamos dar uma olhada Então aqui Nas bonecas Sem querer eu sair Então Que Se vale a pena você pegar Então Surceveia aqui Ela tá Naquele site De rank E ela é a rank A Tá Então Ela é uma Compeller interessante Pra dar um boost No dano mágico Então A skill dela aqui Ela dá Um dano Igual a 300% Do ataque Da Surcevei A um Único Alvo E Ela aplica Um Frostbite No No alvo E quem tem Esse Frostbite Vai Reduzir A defesa Mágica Do alvo Igual a 40% Do ataque Da Surcevei Por 10 segundos Então aqui A habilidade dela Que gasta aqui Duas energias A habilidade De caos Dela Que gasta 4 aqui Então Dá um dano Mágico Igual a 160% Do ataque Pra todos Os inimigos A cada 1.5 segundos E cada Criou Fallcast Adicional Aumenta O dano Dessa Skill Em 15% Por 15 Segundos Estacando Até Umas Cinco Vezes Tá Então Quanto mais Você tacar Isso aqui Mais poderosa Vai ficando E aqui A habilidade Passiva Dela Que vai Quem tiver Com a Marca Vai levar Aí 50% De dano A mais Aí Tá O Divine Judgment Então Aí Uma Compeller Tá De Mercúrio Aí Pra aumentar Dano Mágico Ela não Cura E aqui A nova Flora A nova Flora Também É de Mercúrio Uma Maga De Mercúrio Aqui A skill Dela Ela vai Dar Um Dano Mágico Igual A 100% Do Ataque Para Todos Os Inimigos 4 Vezes E Vai Aplicar Intoxicado Para Todos Os Alvos O que Intoxicado Faz O Alvo Vai Levar 30% Mais Dano Da Flora Por 10 Segundos Enquanto Enquanto Flora Performa Intoxicate Inflora Performa Isso Aí E Aqui A habilidade Dela Que Gasta 4 Energias Caos Ela Dá Um Dano Mágico Igual 120% Do Ataque A Um Único Alvo 4 Vezes Também E After Depois Que Deduziu A Energia Que Essa Skill Consumiu Cada Causa Energy Que Sobrar Vai Aumentar O Dano Dela Em 20% Aí Tá Então Se No Caso Aqui Você Gastou 4 Só Vai Sobrar 1 Então Mais 20% Mas Aí Ela Tem Essa Passiva Aqui Que A cada Dazzling Stage Que Ela Der Que É Essa Skill Aqui Né Ela Vai Consumir Menos 3 Energias Causa Então No Caso Ela Só Vai Gastar 1 E Vai Sobrar Todas As Outras Ali Pra Aumentar O Dano Dela Né 4 Em 80% Aqui Quase Então A Flora Aqui Ela Também Ficou No No Rank A Lá No No Tier List Que Fizeram Ela Na Minha Opinião É Um Single Target É Uma Maga Pra Matar Um Único Alvo Bem Forte Apesar Dela Ter Esse Aqui Então Você Pode Usar Isso Aqui Pra Dar Dano Em Área E O Outro Pra Single Target E As Pessoas Comentaram Que Ela Com A Minir É Bem Forte Porque Essa Skill Dela A Primeira Skill Dela Que É Single Target E As Duas Juntas Deve Destruir Um Alvo Aí Né Mas O Ponto Fraco Dela Justamente É Esse Que Ela Ela Vai Ser Mais Uma Alga Pra Matar Um Alvo Aí Já Que Ela Vai Gastar Praticamente Só Uma Energia Nessa Skill Aqui Tá Bom Mas É É Bom Ter Ou A Circe Veio Ela Pra Fazer Esse Evento Porque É Muita Energia E Elas Vão Dar Mais 20% Dos Drops E Aí A Dorin Que É Uma Compeller Aqui Desse Elemento Amarelo Saltstone E Ela É Bem Interessante É Forte Comparada Ao Do Outro Evento Que Deram De Graça Então Aqui A Dorin Ela É Do Tipo Ataque Físico Isso Aqui Gasta Duas Energias A Dorin Vai Jogar Uma Caixa De Presente Dano Dano Físico Igual A 300% Do Ataque A Todos Os Inimigos Após Uma Explosão E Todas As Unidades Inimigas Vão Levar 20% A Mais De Dano Por 10 Segundos Aí E Aqui A Habilidade Dela Que Gasta Energia Roxa Gasta Duas Aqui Então Ela vai Fazer Preparações Antes De Mandar Uma Caixa De Presente Aumentando O O Ataque De Todos Aliados Em 40% E O Dano Crítico Em 40% Por 10 Segundos Tá Então Ela é a Primeira Boneca Que aumenta Dano Crítico E a Passiva Dela Surpresa Ela vai Castar Uma Caixa Misteriosa Que tem 40% De Aumentar O dano A chance Crítica De todos Aliados Em 40% Tá Então Ela vai Aumentar A chance Crítica E o dano Crítico Então Ela Parece Bem Interessante Se você É free To play Dá pra Juntar Ela A Yui Ela E A Sinet Que também É uma Healer Desse elemento E Também Veio de Graça Pra Formar Um time Bem Interessante Tá Yui A menina Que você Pega Lá No PVP Que tem O lobo Tá É só Fazer PVP E pegar Ela De Graça Tá Bom Pessoal Eu Já Tentei Dar Os Tiros Aqui Nela As Duas Mas Eu Não Dei Sorte Não Tá Vamos Ver Se Se Aqui Tem As Roupinhas Dela Por Enquanto Só Tem Essa Aqui Então 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 É isso aí Pessoal Até A próxima Tchau Tchau Tchau